Nossa análise e as nossas apostas para o BBB 2023, que começa nesta segunda-feira, dia 16 de janeiro, baby! Desta vez, o prêmio para o vencedor aumentou para um milhão e meio de reais, fora as outras premiações ao longo do programa. Vamos começar pela Paula, que é biomédica, e o Gabriel, que é corretor. Eles saíram da casa de vidro, baby. Sou biomédica e eu venho lá de jacundar. Eu sou tagarela, friguenta. Parece alguém que tá aqui do meu lado. Eu quero entrar no Big Brother porque eu quero ficar rico, milionário. Objetivo, pelo menos. Gostei dele. Qual dessas duas pessoas você voltava para aquele aquário da casa? Gabriel. Com certeza. Se achando muito, ninguém paga as minhas contas. Ai, ninguém paga as minhas contas. Agora é a vez da Winnie Weerley, 41 anos, cantora. Eu virei, e sempre você, uma ruiz. As pessoas me conhecem pelas redes sociais, mas elas conhecem só uma parte de mim. Que medo. Medo? Muitos. Mas não vou deixar de ir. Eu quero que elas conheçam tudo o que eu sou. Mas que negócio é esse que as pessoas conhecem só uma parte e não conhecem tudo de você? Que isso, garota? Será que nós estamos lidando com uma nova Karol Picard? Agora é o César Black. Tô solteiro, gente. Com alegria. Vou entrar, ó. Sou safado. O que ia ser? Safadinho, ele. Safadinho, ele. Olha, ele é safadinho. Ele parece com o Ademir do Fenta, não parece? Parece. Ademir, achei que era seu irmão gêmeo, tá? Que tava lá no BBB 23. Lembrando que temos Fenta esse fim de semana agora, do dia 19 ao dia 22 de janeiro, aqui na nossa cidade, em Governador Valadares. Meu nome é Bruna Grifal, eu tenho 23 anos, eu moro no Rio de Janeiro e eu sou atriz. Uai, se o Arthur, da edição passada, era o pãozinho, ela então é o nosso bolo de cenoura? Ou então um bolo de chocolate, né? Com cobertura de chocolate em cima. E até você é sexy também. Ó, meu número é 988. Agora é a vez do Gustavo, fazendeiro. É, as suas mulheradas só que chamam, né, de agro-boy. E aí, bebê? É, ele é bonito, ele tá meio ali no ranking com aquela bonita que é o, como é que é? O seu bolinho de cenoura com chocolate. A Bruna Grifal. Isso. Ele é agro, ele é boy, ele é brother. Agora vem aí o Fred do Desimpedidos. Tenho 33 anos, sou nascido em São Paulo e sou um influenciador. Ele é jornalista por amor e formação e influência. Tem uma amiga nossa, não é mesmo? Exatamente. E parecidíssimo com o Neymar. Você não ganhou a Copa, mas você foi pro Big Brother. Meu nome é Larissa Santos, tenho 24 anos. Larisa. Larisa. Não, não é Larisa, não. É Larica. Não. Dig no show. Larica. Talvez vai. Talvez vai. Talvez vai. Larica. É, Larica. Lembrando que o BBB será transmitido pela TV Globo e que o assinante Globoplay tem acesso ao canal 24 horas do BBB com 11 câmeras e conteúdos exclusivos. Assine o plano bianual em 12 vezes de R$ 24,90. Você paga 2 anos de Globoplay com preço de 1. E tem acesso ao BBB e todo o conteúdo de catálogo do Globoplay. A nossa assinatura Globoplay, por exemplo, é bianual e contratamos no ano passado. E estamos curtindo o conteúdo Globoplay deste ano, ó, na maior forgança. Eu sou muito desatenta. Muito, 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 perco tudo. Ih, cuidado pra não perder o BBB, minha filha. Sou meio cipidona, assim, de querer aparecer, metida, sabe, que faz a frente de tudo. Ela é meio aparecidinha, né? Mimiga do fim, de festa. Mais uma Larissa, que não é a Tomásia. Por falar nela, ela comentou no vídeo de apresentação da Larissa deste BBB. Olha lá o que ela falou dele. Eita, mais uma Larissa no time dos pipocas. Ha, ha, ha. Essa das minhas. Gosto de treinar. Agora é a vez do Ricardo, biomédico. Olha onde foi parar o bigode do Iezé. Você vai ver aquela pessoa que vai circular em busca de informação. Temos um espião Fifi dentro da casa dele. Um pássaro, ele é mais fácil abatido quando ele vai em linha reta. Se ele muda sua trajetória, é difícil dele ser abatido. Profundo essa frase. Eu vou copiar essa frase e colocar na minha foto do Instagram. Já volto? Agora é a vez da Domitila Barros. Ela que é modelo e ativista social. Tudo que eu consegui na minha vida foi pela educação e pela minha autenticidade. Baby, será que temos uma Lumina? Eu acho que sim, viu? Pior que ela não autorizou a gente a fazer essa piada. É. Eu não tenho vergonha de passar vergonha. Domitila disse que não tem vergonha de passar vergonha. No crédito, no débito ou no pix? Não, baby, corta não. Agora é a vez do Antônio Cara de Sapato Júnior, lutador de MMA. Acredito que meus adversários vão me chegar com alguém forte. Vamos ver se você vai lutar pelo prêmio de um milhão e meio. Completamente fora da minha zona de conforto. Ih, ele tá com cara de sapatês, então. Esse estereótipo, né? Do lutador ser aquele cara brabo, agressivo. Sou completamente o oposto. É ruim, mano. Eu nem faço bocadera com você. Agora, Sarah, psicóloga. Vai fazer tratamento no povo todo da casa. Eu já faço a cara, já olho assim com uma carinha de debote, porque eu sou irritadinha. Irritadinha ela, irritadinha. Agora é a vez do Fred Nicássio. Ele é médico e influência. Misericórdia, que tanto de médico é isso? Eu sou médico, fisioterapeuta e apresentador. Eu sou essa mistura, essa confusão que dá super certo e que é a minha química. Pelo menos te deixa alegre. Só autoestima já é o princípio de ser curada. Baby, nós já temos na casa já médico, biomédico, enfermeira. Temos psicólogo, profissional de educação física. Com tanto profissional da saúde assim, não vai ser uma casa, vai ser um hospital, né, baby? Um posto de saúde, uma ambulância, uma clínica, ou serial de Grey's Anatomy, né? Eu sou Kei Alves. Eu nasci em Bauru, interior de São Paulo. Hoje eu tô com quase 7 milhões de seguidores. Não, 7 milhões e 1, tá? Já ganhou um seguidor aqui. Eu quero sair de lá campeã. Vai ser eliminada. Pessoal, eu sou muito resenha, gente. Eu faço tudo que eu não posso. Ela diz ser sápio sexual. Ou seja, ela tem atração por pessoas ditas inteligentes. Eu vou ali só estudar a barça, baby. Quem sabe eu não tenho mais chance de falar. Volta aqui. Ô, gente, se eu não controlar, vai, viu? Agora é a vez da Marília, maquiadora. Lá de Natal, Rio Grande do Norte. Tenho 32 anos e sou casada. Marília, que mulher retada é tu? Quando tem que ter treta, quando tem que ter uma briguinha, eu também não calo a minha boquinha, não. É babado. Diz o Chiqueira que ela enganou o Boninho, né? Porque ela disse que vai fazer tudo, mas na verdade não vai fazer nada. Você acha que é isso? Marília, eu tô com medo de você. Empresário Christian. Gente, é muito fácil esse cabelo. É só eu passar aqui e tá pronto. Vocês não acreditam, mas é verdade. Uai, não deu certo comigo, não, meu? Quer ajuda? Não, não quero. Deixa eu fazer minhas coisas. Amado, ninguém joga sozinho dentro do Big Brother. Então você vai ter que aprender a conviver e contar com as pessoas. Agora é a vez da Marvila. Sou de Vento Ribeiro, Rio de Janeiro. Sou cantora, canto pagode. Olha, já cantou com o Péricles, hein? Périclão, hein? Temos uma nova Maria nesse jogo? Capaz, viu? Pode me chamar de cafona, mas eu gosto de onzadia mesmo. Nós também somos casal cafona, não somos? É, somos cafona também. Se for por brilho, filha... E quem não é cafona? E quem não é? Somos cafonas, isso é conosco sim. É a vez do Bruno, atendente farmácia. Mas antes da gente falar do próximo candidato, nós queremos saber de você. Para qual destes brothers ou destas sisters vai a sua torcida neste BBB 2023? Responda aqui nos comentários. E vamos trocando uma ideia. Aproveite para deixar o seu like no vídeo. E se inscreva no canal Cine Show se você ainda não for inscrito. Nos apoie deixando o seu valeu aqui neste vídeo. E acompanhe os nossos shots, pois volta e meia vamos postar conteúdo relativo ao BBB. Eu sou o Bruno Nogueira, tenho 32 anos. Já gostei dele, já me represento ao time dos barrigudinhos. Os barrigudinhos? Já tem tanto cara fit nessa edição, agora tem tão cara que me representa, né? Exatamente. Tem tão barriga de chope. Ok, uma estrela dessa, minha gente, tem que estar brilhando no Brasil. O Bruno é atendente de farmácia? É, atendente de farmácia, onde você vai pedir o engob. Então vai ser atendido pelo médico lá dentro do BBB e ele vai te passar receita e ser atendido pelo Bruno na farmácia. O povo lá não tem como passar mal, né? Não tem não, gente. Os médicos do BBB pra tudo... Agora é a Tina, analista de marketing angolana. Sou modelo, analista de marketing. Tem chance, tem chance comigo. Gente, eu vou ter que segurar o Danilo nessa edição. Se eu beber demais, eu falo alto e me medo que eu falo espanhol, assim. Ela é tipo você, bêbada, fala coisa com coisa também. É, a Tina, ela é... Vem a retarda, nem a altura da mulher, né? Acho que o último... Ó, Tina, vai ficar um pouquinho de seu tamanho, tá? Não, o mais engraçado é que o último estrangeiro que apareceu no BBB foi o Kaysar, né? É... O Kaysar. Gabriel Santana, o ator, ele que atuou em Pantanal. Eu adoro beijar. Se eu sair do Big Brother sem beijar alguém, eu ficaria decepcionado. Traduzindo, ele vai passar o golo. Se cuidem, meninas! Agora é a vez da Amanda, a médica. Adoro uma fofoquinha, não vivo sem a fofoca. Eu corro atrás de fofoca. Fofoca não, puro jornalístico da vida alheia. Imagina os plantão da Amanda, como é que não deve ser? Aquelas queixam a pezinha na cozinha. Perde o amigo, mas não perde a fofoca. Exatamente. Agora o último é o MC Guimê. Eu sou um cara organizado, por mais que não pareça ver todo tatuado. O cara tem tatuagem até no branco do olho. Eu acredito que eu sou um cara suave. Que rolê é esse que esse cara tá se metendo, baby? É o MC Guimê. Ou é o MC Gourmet? Depois da apresentação de todos esses candidatos, eles falaram o que eles vão prometer dentro da casa, que nós analisamos, vimos os vídeos de apresentação para quem vai a sua torcida neste BBB 23. Vou torcer para a equipe paramédica toda do BBB 23, bebê. E eu vou torcer para o cara da ambulância. É isso aí. Essa foi a nossa análise e a nossa aposta sobre os Brothers que entraram na casa mais vigiada do Brasil e estão concorrendo ao prêmio de um milhão e meio de reais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário aqui. E não se esqueça de inscrever no canal Cine Show. E mais dois vídeos aparecendo na tela para você assistir. Continue assistindo os vídeos do nosso canal Cine Show.